A Comissão Nacional de Eleições, CNE, tem apenas menos de 24 horas para poder apresentar provas. Como é do conhecimento de todo o povo moçambicano, da comunidade internacional, comunidade europeia, observadores internacionais, o Conselho Constitucional, após ter recebido resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, fez uma análise, um estudo, uma observação dos editais que declararam, portanto, vitória ao Daniel Chapo, o candidato à presidência pelo partido Frelimo. No entanto, o Conselho Constitucional, após análise desses dados, desses editais apresentados pela CNE, foram notar, portanto, discrepâncias entre os números dos votantes, portanto, nos editais ou nos boletins da Assembleia da República e também nos boletins, portanto, dos editais para o candidato à presidência. Esses números não são iguais, praticamente, devem ser números iguais na presidência, assim como legislativas. Mas acontece que existe um desnível, uma discrepância, portanto, na consonância desses dados. Daí que a Comissão ou o Conselho Constitucional deu um prazo de oito dias para poder organizar, portanto, as atas editais originais para poder apresentar ao Conselho Constitucional para provarem que, na verdade, aqueles dados que foram anunciados foram extraídos daquelas atas, daqueles editais. Acontece que, passados os oito dias, praticamente, ainda não houve nenhum retorno saindo da Comissão Nacional de Eleições relativamente à questão colocada ou pedido feito pelo Conselho Constitucional. Agora, ficaram menos de vinte e quatro horas para que a Comissão Nacional de Eleições apresente, portanto, essas provas, que é para o Conselho Constitucional comparar esses números anunciados que deram vitória ao Daniel Chato para poderem convalidar, portanto, e validar a vitória do candidato à presidência de Moçambique. A meio a essa questão, a essa situação, eu fico com um ponto de interrogação. Talvez questionaria, sim, e se chegarem ou passarem essas vinte e quatro horas que sobram para a CNE apresentar essa informação, esses requisitos, e se não forem apresentadas as atas, os editais originais que certificam, portanto, a vitória do candidato Daniel Chato, o que é que vai ser? Qual será a solução do Conselho Constitucional? Qual será a resposta da Comissão Nacional de Eleições para justificar a falta desses editais, dessas atas originais? Então, eu deixo essa questão, coloco essa questão assim, porque o povo moçambicano já sabe que ele é um mentiroso, tudo que ele está trazendo para o povo é falso. Como é que ele vai justificar? Que resposta vai dar ao Conselho Constitucional e que possa convencer, portanto, o povo moçambicano. Isso praticamente é... No entanto, isto leva-nos a crer que estamos perante a uma situação muito complicada, mas também muito perigosa para as próprias instituições, que praticamente já vão perder a credibilidade nacional, assim como internacional. Mas, como se diz no ditado popular, a esperança é a última coisa a morrer. Vamos aguardar. Apenas temos menos de 24 horas para que a Comissão Nacional de Eleições, portanto, apresente suas provas, para que o Conselho Constitucional, na verdade, valide os resultados que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Então, vamos aguardando ansiosamente por esse momento, porque vai ser um momento decisivo, um momento que vai trazer, portanto, uma alegria e uma tristeza para outros em Moçambique. Então, espero que você tenha gostado de ouvir esse conteúdo. E se assim foi, não se esqueça, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para que o YouTube te alerte quando for a postar novos conteúdos. Fique ligado ao canal, porque ainda vamos trazer aqui essas informações subsequentes relacionadas, portanto, à justificação ou apresentação, portanto, das provas pela Comissão Nacional de Eleições perante ao Conselho Constitucional, portanto, da República de Moçambique. Fique ligado sempre e te vejo no próximo vídeo. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.